O mais novo delegado da Polícia Rodoviária Federal aqui de Canindé, PRF Marlen. A gente queria começar esse momento aqui apresentando o senhor para o povo canindéense da região. Sou Polícia Rodoviária Federal desde 2013, tenho mais de 10 anos de serviço prestado à Polícia Rodoviária Federal, à sociedade. E durante toda a minha carreira eu também exerci outras funções de confiança. Já fui chefe do setor de tecnologia, da informação e comunicação aqui do Ceará. Também fui chefe de gabinete aqui do nosso estado, Ceará. E também fui membro do Conselho Estadual de Segurança Pública do nosso estado. E aí após eu exercer essas funções, fui convidado aqui para estar na frente, à frente desta delegacia, PRF Canindé. A Polícia Rodoviária Federal aqui no Ceará, ela é dividida sede e cinco delegacias. Primeira delegacia, delegacia de Calcaia. Segunda delegacia, delegacia de Canindé e região. Terceira delegacia, delegacia de Russas e região. Quarta delegacia, delegacia de Sobral e região. E por último, quinta delegacia, delegacia de Col e região. E eu estou à frente aqui da segunda delegacia da PRF do estado do Ceará. Nós queremos começar esse momento aqui então, delegado, trazendo para o pessoal um pouco do senhor. Há quanto tempo você já trabalha como policial rodoviário federal? E se já é a sua primeira vez atuando em moto romarias? Não é a primeira vez que estou atuando em moto romaria. Trabalhei outras vezes na atividade de policiamento e fiscalização. É a primeira vez que eu estou comandando aqui a PRF de Canindé. E também cuidando dos detalhes da moto romaria. O senhor chegou aqui em Canindé há mais ou menos quanto tempo, delegado? Cheguei em março desse ano. Fui nomeado aproximadamente dia 8 de março. E aí estou até aqui trabalhando bastante. A região é bastante quente. Mas um povo bastante hospitaleiro. Como que tem sido aqui então o trabalho na região? É diferente de outros lugares que o senhor já atuou? A Polícia Rodoviária Federal tem alguns protocolos de atuação básicos. padrões, atividades de policiamento, fiscalização. Então, normalmente, um trabalho que a gente faz aqui, a gente faz também em outras regiões do estado. Atividade de policiamento, fiscalização, combate ao crime, atendimento de acidentes, auxílio a usuários e etc. O Canindé é uma cidade de romaria. Sua chegada aqui, o senhor já deve ter buscado informações sobre a cidade, a circulação dos trechos da BR-020, que trazem diversas romarias, seja de motos, enfim, diversos veículos. E se aproximando agora, domingo, já vem aí uma grande romaria de motocicletas. Como é que está o trabalho aí da Polícia Rodoviária Federal para esse momento? O trabalho da Polícia Rodoviária Federal é preservar a vida de todos os participantes, de todos os rumeiros, de todas aquelas pessoas que estão participando de diversas romarias que estarão acontecendo neste mês. Estamos com equipes de reforço para garantir a segurança de todas essas pessoas que participam deste importante evento de fé e devoção. Para este domingo, já foi montada toda uma logística? Sim, para este domingo estaremos com equipes de reforço. O planejamento já está quase finalizado. Estaremos com diversos policiais para garantir a segurança de todos os rumeiros. A gente também reforça a questão das dicas, já que, como sabemos, muitos veículos, muitas motocicletas e muitos rumeiros estarão vindo a pé também para a nossa cidade. Então, quanto ao delegado da Polícia Rodoviária Federal, que dicas o senhor tem, então, para trazer para aqueles que nos acompanham? Vamos lá. Dicas para quem está realizando caminhada a pé. Tente se manter pelo acostamento. Tente observar o fluxo. Qualquer alteração, qualquer anormalidade, pode ligar para o 911, que é o telefone da Polícia Rodoviária Federal. Estaremos com equipes realizando diversas rondas, tanto no período diurno quanto no período noturno, para garantir a segurança de todos os rumeiros, independente de que estejam caminhando a pé, bicicleta, moto ou até carro. Qualquer alteração de movimentação na rodovia, automaticamente a Polícia Rodoviária Federal monta um cronograma para reforçar as atividades de policiamento e fiscalização. Passando aqui algumas dicas para os rumeiros, para esse mês de festejos. Vamos lá. Primeiramente, verifique se o seu veículo está licenciado. Posso dar aqui um exemplo bem prático, o que é o licenciamento. É o CRLV, que o cidadão, na hora que estiver conduzindo o veículo, tem que apresentar ou o policial consultar no sistema. Dica aqui para o Ceará. Veículos emplacados aqui no Ceará. Observem-se o final da placa. Final da placa de 1 até 7, já tem que estar com o CRLV, que é aquele documento que você utiliza para rodar exercício 2024, para veículos que estão emplacados aqui no Ceará. Então, é importante que cada condutor verifique essa documentação. Olhe lá o seu CRLV. Final de placa de 1 até a 7, já tem que estar exercício 2024. Quem não estiver com este documento, pode consultar lá diretamente no site do ETRAN e ver lá o exercício. Veículos que não estão emplacados no Ceará, estão emplacados fora do Estado, a gente obedece ao calendário da resolução 110 do CONTRAN. Final de placa 1 e 2, setembro, 3, 4 e 5, outubro, 6, 7 e 8, novembro, 9 e 0, dezembro. E outras dicas também. Vamos lá. Eu percebo que, na região, muita gente anda de moto, vai e volta. Dica para o motociclista. É proibido o transporte de criança menor de 10 anos em motocicleta. É proibido. E, mesmo que a criança tenha 10 anos, 11 anos, também depende de outras circunstâncias. Como, por exemplo, a própria criança ter condições de cuidar da própria segurança. Primeiro, vamos trazer aqui um conceito básico de que é criança. É um conceito que eu posso trazer do Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança é uma pessoa com até 12 anos de idade e completo. Entre 12 e 18, adolescente. Então, vamos lá. Criança de 11 anos pode ser transportada em motocicleta? Pela idade, sim, pode ser transportada. Mas, além da idade, ela tem que ter condições de cuidar da própria segurança. Aqui eu posso citar alguns exemplos básicos, que, inclusive, está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Um cuidado, por exemplo, criança de 11 anos, mas ela tem que cuidar da própria segurança. Exemplo, os pés têm que encostar no apoio dos pés, dos pedais, nos estribos. Se ela não conseguir, ela não pode cuidar da própria segurança. Então, ela não pode ser transportada. Outro detalhe, é criança que, mesmo que ela tenha, por exemplo, 11 anos, mas ela está com uma incapacidade temporária, foi ao hospital, tomou alguma medicação, está um pouco sonolento, também não pode ser transportada. Problemas de deficiência física ou mobilidade reduzida, também não pode. Obrigado, a gente, então, gostaria de encerrar esse nosso momento aqui, cedendo espaço para o senhor deixar a sua mensagem para a população, para aquele que já assiste neste exato momento. Boa tarde, população de Canindé, boa tarde, população de Fortaleza, boa tarde, população da região do Sertão Central, do Sertão dos Inhamuns e demais regiões aqui do nosso Estado. A Polícia Rodoviária Federal estará presente na motorromaria de Fortaleza, a Canindé, atuando de forma intensa para garantir a mobilidade e a fluidez no trânsito durante todo o percurso. Um dos principais objetivos da Polícia Rodoviária Federal é preservar a vida de todos os participantes e promover segurança viária, minimizando os riscos e prevenindo, principalmente, os acidentes. durante toda a operação, estaremos com equipes de reforço operacional e grupos especializados, visando proporcionar uma jornada tranquila e segura para todos os romeiros que participarem deste importante evento de fé e devoção. Contem com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia de todos os brasileiros, de todos os cearenses. Aplausos